Queridos estagiários, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Primeiramente, vou fazer um vídeo que fala sobre a Deep Web. Então, pra começar, eu sei particularmente o que é a Deep Web. Deep Web é a parte obscura da internet, onde ficam arquivos secretos, hackers, tudo que é de ruim e sai na Deep Web. Então, começar pelo início. Essa internet que você usa, é a internet normal, Surface Web. Mas é outra internet que tem tudo de poder que há nela. Essa internet é chamada de Deep Web. Deep Web contém vários arquivos secretos e tem várias camadas também. Eu não vou citar esse canal porque eu não lendo. Ou eu pego aqui meu celular e vejo aqui agora. Beleza. Ó, a Deep Web, ela tem vários significados. Para alguns, ela é um paraíso. E para outros, nem tanto. Então, a Deep Web, ela, sabe o que ela é? Ela contém vários arquivos, como eu já disse antes. E ela é mais, pode não parecer, ela é mais segura do que a internet normal. Porque ela é o conteúdo anonimado. Então, eu vou dar uma dica de como você entra depois. Se você tiver curiosidade, essas coisas. Para você entrar no Deep Web, você tem que ter um navegador que não seja muito, né, muito ruim. Então, você tem que ter um, algum, algum antivírus muito bom. Tipo, o AVG ou o Avast. Um dos dois, você tem que ter. E para entrar no Deep Web, você tem que ter, fazer uma série de coisas. Como, você tem que ir em vários sites, fazer cada coisa. Não é fácil entrar lá. E tem vários sites de pornografia. Tem tudo de rua. Pessoal, eu vou pesquisar aqui, ó. Quais são as câmaras de sede de fato. Depois eu falo, beleza? Peraí, pessoal. Tá um pouco ruim de pesquisar aqui. O que aconteceu? Já tá carregando aqui, ó. Vocês podem ver. Bem, a primeira camada da Deep Web. A Deep Web Symbol, que tem... É a primeira... A porta principal da Deep Web. Ela... Onde começa ela. Vai ter tudo de simples ou de macabro. E as camadas... Ela é uma das camadas mais fácil de chegar, eu acho. E ela... Tem tudo que não tem na internet. É chata... E a segunda camada é a Charter Web. A Charter Web... É a... Essa... É a verdadeira Deep Web. É o... É a... O ponto normal da Deep Web. Tipo assim. Ó. Tem várias coisas... Como... Assim, ó. Tem pedofilia, ozofilia, necrofilia, que é o estropo de mortos. Que coisa linda, né? Tem também assassinatos. Tem vários assassinos que se escondem aí. No governo. Essas coisas. A camada 3, que é a mais profunda da Deep Web. Mariana's Web. Essa camada... É onde começa as creepypastas. Bem... Essa camada também... Ela é muito profunda. Ela tem vários hackers. Se você entrar lá, você tem que ter um monte de vídeos no GoFarmwall. Certo? Vamos combinar. A... Quarta camada... É a Fog ViroSoul. Essa camada... Ela... É onde tem vários hackers, craques, essas coisas. Eles têm que... Tem uma disputa virtual. E... Onde eles disputam. Ah, eu quero... Tipo assim. Dica o sonhack. Ah, eu quero... Eu quero coisa. Eu quero destruir o computador do cara. Aí vem outro. Opa, eu quero também. Aí os dois ficam brigando. Ficam postando coisa um do outro. E a última... É a... É a... É o Primarch. Que é a última. Você pode achar vários... Servidores na internet. Ou você pode achar até... Cobre, que é mais... É mais informação essa daqui, né? E não tem muito só que fala que eu souber que é praticamente quase tudo. E... Pessoal, eu quero avisar pra você... Que 99% da Deep Web é usada. E 1% não é. Tem várias camadas. Não. Já li todos. Tem também... Tem uma organização secreta, que eu não sei qual é. Que ela é muito falada da Deep Web. É recruta pessoas que é muito inteligente e tal. Pessoal, tá já? Eu terminei por aqui. Esse foi o primeiro de curiosidades do canal. O Bacabod, ele ia postar esse vídeo. Esse vídeo, outro vídeo de curiosidades do Deep Web. Mas não foi porque... Ele esqueceu de processar o vídeo. Então, até logo. Fiquem... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.